Quando a gente olha o histórico de eliminação, também nós estamos tendo um bom progresso. Em 2013 foram 1.522, em 2014 foram 1.519 e este ano 740. Ou seja, houve uma redução, o que mostra que a cultura de respeito às regras, às providências, às precauções de segurança que nós estamos tomando, os detectores de metal, a formação dos fiscais, dos locais que coordenam as aplicações, os nossos fiscais, os certificadores, parceria com a Polícia Federal, enfim, com todas as instituições, a Polícia Militar, a Polícia Civil, que trabalham em parceria com a realização do exame, estão surtindo o efeito. Acho que nós estamos avançando, menos participantes eliminados, acho que é uma vitória também de regras que estão se consolidando sem que a gente tenha que tomar nenhuma medida desta natureza. Nós tivemos ontem cinco ocorrências médicas, hoje tivemos quatro, são nove. Temos uma gestante que está no hospital agora em processo de parto, que é um desses casos. E tivemos interrupção temporária de energia em escolas 19 ontem, quatro hoje, sendo que uma escola, a interrupção permaneceu e nós tivemos que suspender a aplicação, falo disso a seguir. Foram 23 interrupções por energia nesses dois dias. No total, tivemos 32 eventos que precisaram da nossa intervenção, coordenada aqui, nesses casos, pelo Centro de Comando e Controle, por esse espaço. E temos espaço como esse em todos os estados, trabalhando em sinergia, a partir da nossa experiência da Copa do Mundo, que tem sido muito exitoso. Então, locais onde foram canceladas as provas. Eu já tinha dito para vocês ontem, Itaió e Santa Catarina, em função das chuvas, principalmente inundação, transbordo da represa e o nível muito alto do rio, foram canceladas, então, nesses dois dias. Em Rio do Sul, também em Santa Catarina, pela mesma razão, as chuvas. E agora, nós tivemos no Pará, queda de energia e não estava tendo condição adequada para a aplicação da prova, Marituba, no Pará, e tinham 661 participantes nesse colégio, em Marituba, no Pará. No total, são 5.203 participantes que estão autorizados a fazer uma nova prova. A nova prova do Enem será no dia 1 e 2 de dezembro. É um número pequeno, a logística é bastante simples, e a prova tem o mesmo padrão desta. Nós trabalhamos com a teoria de resposta ao item, onde as questões todas são pré-testadas, então, o nível de dificuldade de uma prova para outra é sempre o mesmo, de ano a ano. Então, é um método de avaliação bastante consolidado internacionalmente, que nos dá segurança no grau de dificuldade. Então, eles falam, uma nova prova, com o mesmo grau de dificuldade, nas mesmas condições, com as mesmas regras dos editais, mas os organizadores do Inep consideram que nesses três casos foram, de fato, o motivo de força maior necessário suspender a prova e 5.203 participantes terão o direito de refazê-la. Obrigado. Obrigado.